Nós já sabemos bastante sobre polinómios. Já sabemos como somar polinómios, subtrair polinómios, multiplicar polinómios e até como fatorizar polinómios. Mas o que nós queremos começar a ver hoje é começar a falar sobre o conceito de divisão de polinómios. Vamos supor que temos aqui um polinómio, um polinómio de grau 2. x² mais 3x mais 2. E vamos dividir por x mais 1. Se quiserem, podem parar o vídeo neste momento e tentar perceber o que isto representa. No fundo, o que representa a divisão deste polinómio por este ou de outra forma, por quanto é que vocês têm de multiplicar x mais 1 para obter este polinómio. Se quiserem, podem parar o vídeo agora e pensar um pouco sobre isto. E uma das formas de resolver isto é tentar fatorizar aqui este polinómio x² mais 3x mais 2. Não é muito difícil ver que as raízes são menos 2 e menos 1 e, portanto, isto pode ser fatorizado como x mais 2 vezes x mais 1. a dividir por x mais 1. Bom, e agora o que é que obtemos? Bom, como temos aqui este x mais 1 e aqui temos o outro x mais 1, eles se cortam e vamos acabar por ficar com x mais 2. Bom, e se quisermos ser matematicamente precisos, isto só é válido para x diferente de menos 1. Já que quando x é igual a menos 1, aqui este x mais 1 anula-se aqui neste denominador e estas frações não fazem sentido e cria aqui uma série de problemas. Então, para x diferente de menos 1, de facto, isto aqui é igual a x mais 2. Ou dito de outra forma, x mais 1 vezes x mais 2 é igual a este polinómio. Ou ainda, este polinómio, x² mais 3x mais 2, a dividir por x mais 1 é igual a x mais 2. Bom, mas quando nós começamos a avançar neste processo de divisão de polinómios, percebemos que nem sempre é assim tão simples. Nem sempre o problema se pode resolver com uma fatorização. É por isso que nós temos um conceito chamado divisão de polinómios. Ou o que às vezes também se chama a divisão inteira de polinómios. E a ideia é muito parecida com a divisão de dois números inteiros. Vamos considerar, então, aqui este polinómio x² mais 3x mais 2 e vamos dividir por x mais 1. Reparem que é um algoritmo muito parecido com aquele que se faz quando nós temos dois números inteiros. Então, nós pensamos assim. Ok, aqui tenho um x² e aqui tenho um x. E eu penso, quantas vezes é que x cabe em x²? O dito de outra forma, por quanto é que eu tenho de multiplicar x para obter x²? E, claro, tenho de multiplicar por x. Então, multiplicamos. x vezes x dá x², mas nós subtraímos aqui este polinómio e pomos aqui menos x². Depois, x vezes 1 dá x e nós subtraímos aqui e fica menos x. E agora fazemos a conta. Reparem, x² menos x² dá zero. 3x menos x dá 2x mais 2x. E, entretanto, baixamos este 2 tal e qual também como nós fazemos numa conta de dividir normal com dois números inteiros. Então, agora ficamos com 2x mais 2. E nós pensamos assim. Quantas vezes é que x cabe em 2x? Bom, cabe duas vezes. Ou dito de outra forma, por quanto é que nós temos de multiplicar x para obter 2x? Temos de multiplicar por 2. Então, 2 vezes x dá 2x. Colocamos aqui. Colocamos com o sinal de menos porque vamos subtrair. E 2 vezes 1 dá 2, menos 2. E ficamos com 2x menos 2x, que dá zero. E 2 menos 2, que dá zero. Então, obtivemos como resultado deste processo de divisão x mais 2. Que, reparem, foi exatamente o mesmo que obtivemos ali em cima. mas, em geral, o resto aqui neste algoritmo da divisão não dá zero. Imaginem, por exemplo, que nós tínhamos, em vez deste polinômio, tínhamos x² mais 3x mais 3 a dividir por x mais 1. Reparem, uma coisa que nós podemos fazer é pensar assim. Ok, eu já sei como fatorizar este polinômio aqui. Fatoriza-se desta forma. Então, vamos separar este polinômio. Vamos escrever x² mais 3x mais 2 mais 1. E agora, dividimos por x mais 1. Reparem, esta fração pode ser separada em duas. Então, ficamos com x² mais 3x mais 2 a dividir por x mais 1 mais 1 sobre x mais 1. Bem, e esta primeira parte, esta primeira parte, nós já sabemos quanto é que dá. Já calculamos. Dá x mais 2. Mas, depois, ficamos aqui com esta parcela. Na verdade, isto correspondeu a ver ali qualquer coisa, neste caso 1, que nós não sabemos como dividir por x mais 1. o que nós queremos tentar perceber mais à frente é de que forma é que esta parcela aparece aqui neste algoritmo da divisão. Neste caso, já não iríamos obter aqui resto 0 e o processo era ligeiramente mais complicado. Mas, mais tarde, vamos ver como é que isto aparece aqui.